Muito bem pessoal, parafusando ideias, olha isso daqui que maneiro aqui na corta radial, olha que tanto de máquina, uma máquina que corta o asfalto, vamos filmar elas aqui, porque eu gosto muito de máquinas, operadoras, olha que legal, que maneiro ó. São 19 horas, a quarta radial passa por ampliação, aí eu quero deixar aqui para vocês, essas bênçãos, olha que maravilha. Na Avenida Quarta Radial. A 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 Avenida Quarta Radial. O Renovo Traalho. Rolo de pneu Fecharam aqui, né? E eles estão entrando, os carros estão trafegando na contramão Essa rua aqui, ela descia, né? Para o sentido ao centro e terminal Isidore Para o setor sul E agora eles trancaram Essa parte do meu lado esquerdo aqui Para poder ampliar Aqui onde eu estou andando Aqui vai passar o Echão Aquele ônibus BR Que tem lá na Avenida Anhanguera, no centro Ele também vai passar aqui Aí está minha gente, parafusando ideias Vou deixar aqui esse vídeo E você que está chegando agora Deixa aí a sua inscrição Deixa o seu like, o seu gostei Toque o sino das notificações E eu vou nessa Até mais a todos Fui Fui E aí E aí E aí